E quando eu pedi Tira o dedinho de mim Bota essa rola em mim Vai e tira o dedinho de mim Vai e tira o dedinho de mim Bota essa rola em mim Bota essa rola em mim Toca com tudo caralho Eu quero sentir o seu saco Sentiu o seu saco Batendo na minha xocheta Bota Batendo na minha xocheta Eu quero sentir o seu saco Novinho, bonitinho, coloca um dedinho De acordo com a minha chota, tu soca devagar De acordo com a minha chota, tu soca devagar Deixa ela molhar, pode catucar E quando eu pedi, pedi Tira o dedinho de mim, bota essa rola em mim Vai e tira o dedinho de mim Bota essa rola em mim, bota essa rola em mim Bota essa rola em mim, bota essa rola em mim Toca com tudo caralho, eu quero sentir o seu saco Batendo na minha chota, bota Eu quero sentir o seu saco batendo na minha chota